Fala galera, aqui é o Balto, estamos aqui novamente na série de Ark galera, e muita gente pedindo, falando, muita gente pedindo vídeos sobre configurações, alguns menus, gráficos e tudo mais que a gente está falando hoje. Galera, está aí minha base, eu consegui meio que finalizar ela, tampei tudo aqui, que vai ser a área do dinossauro, aqui na frente galera, vai ter um cômodo aqui, que vai ser, aqui tem roupa, tem uns itens variados, tem a cama, depois eu vou mostrar detalhado para vocês, aqui é a área das bancadas, tem uma mesinha com os itens, geladeira, fogueira, umas paradinhas aqui, e aqui tem uns baús aqui de lutes, então esse aqui vai ser o nosso início, tem uma cena de palha, mas depois a gente vai evoluir aí, para pedra, né, se a gente pegar o dinossauro de farm, peguei só um dinossauro que está me ajudando a farmar, e em breve a gente vai atrás dos outros, mas hoje a gente vai falar sobre as configurações, né, aqui do lado aqui, eu coloquei atalhos dos itens, você pode pôr, né, tem 10 atalhos aqui, eu posso pôr a machadinha, pode pôr a lança, posso clicar aqui na tocha, né, posso comer uma paradinha, posso beber água, posso pôr o arco e flecha, posso pôr o que quiser, né, mas o jogo ele começa com aquela forma que você tem que arrastar o dedo para escolher, né, Se você vir aqui, galera, na mochila e vir em configurações, você vem em controle, nessa primeira opção você muda, tá, você clica aqui, aplica, e ela volta para o normal, né, que ele começa assim, né, você tem que arrastar assim para escolher, né, É bem chato isso daqui, tá, o bom é que você fica com mais espaço na tela, né, fica com muita coisa na tela, né, aí é interessante, só que é bem chato ali na hora que você tiver um ataque no Dino, fazendo alguma coisa ali, você não consegue trocar rápido os itens, né, então é melhor você deixar dessa forma aqui, né, e lá em controles e muda essa primeira opção, né, aí tá lá, né, tá o ar, você pode mudar aqui facilmente, né, Aqui do outro lado aqui, galera, tem as configurações também de algumas coisas de câmera, né, você coloca aqui terceira pessoa, você já rasca o olho em primeira pessoa, né, primeira pessoa você consegue acertar melhor o seu alvo, tá, principalmente se for numa árvore ou no Dino, assim, você acerta mais, ou, né, pra você abrir a porta não, velho, Então tá bom aqui fora, vamos ver as vistas aqui de fora, já que a porta é pra abrir, né, aqui tá a nossa base, né, e se eu for em terceira pessoa, galera, o personagem fica um pouco mais difícil pra você acertar, tá, é bem mais legal a terceira pessoa, eu também acho, né, acho muito mais bonito, só que porque você acertar, tipo assim, eu quero acertar esse cara, ó, eu já não consigo acertar ele, ó, então é difícil você acertar, Se você tiver em primeira pessoa, eu consigo de boa aqui, ó, já acertar ele, então em primeira pessoa é muito bom, se você gosta de terceira pessoa, vai, usa a terceira pessoa, mas na hora que você for fazer algum confronto, alguma farmada, muda pra primeira que vai ser bem mais fácil. Aqui, galera, no controle da segunda opção aqui, ó, Left Multi Table, que tá o Hot Bar 6, ó, e a bota inglesa do bota top, né, você clica aqui, galera, vai ser um pouco meio que um atalho, tá, você pode escolher aqui o que que você quer fazer com atalho, Que é o que? Que é você clicar duas vezes do lado aqui, né, eu coloquei com atalho 6, que aqui tá uma tocha, mas na verdade não era pra ser o atalho 6, era pra ser o atalho 5 aqui, ó, Por que atalho 5, bota? Porque se eu tiver com a machadinha farmando, com esses dois dedos, tá, galera, eu clico aqui do seu lado esquerdo, ele já vai mudar pro atalho da lança, tá, então se eu tiver ali com a tocha e viu um dinossauro que eu quero matar, Eu clico aqui com os dois na tela e automaticamente aqui ele já muda pra lança e eu consigo dar porrada nele de, bota, isso aí ajuda, isso aí, acostumando aí, ajuda, ajuda muito E a mesma coisa aqui, galera, é do Tap Hat Ring, né, do de baixo aqui, nossa, agora eu falei inglês ruim, mas eu deixo naquele ali de chamar o Dino, tá, da opção do Dino, Que eu posso pôr stop, eu posso pôr, é, pra ele me seguir, pra defender, pra atacar, né, então eu gosto muito, sempre tô farmando com o Dino, clico aqui, coloco pra ele me seguir, né, Clico duas vezes com o seu dedo direito, né, par direita, e você escolhe a opção ali, né, então é bem de boa deixar esse. Então aqui tem acessibilidade, tem inventário, aqui não tem nada de, de muita coisa especial não, tá, no vídeo aqui, galera, o gráfico, tá, dependendo do seu celular, Eu coloco aqui no alto, galera, porque alto e épico não vai fazer muita diferença, e como eu tô gravando, às vezes o gravador dá umas travadas, Se o gráfico tiver muito alto, meu celular que se acordar de boa, aí dá uma travada, tá, essa qualidade gráfica, galera, não muda muita coisa, vai mudar o que você tá vendo de distância, né, Como eu tô no alto, uma cookie que estiver muito distante, ou eu não vou ver, ou vai renderizando aos poucos, tá, então você pode ver que tem árvores lá na frente, Eu não sei se a chuva vai deixar eu fazer isso, se eu pôr no épico e aplicar, aqui nem mudou muito, ó, tá vendo, ó, senhora teve mudança, Você pode ver que do alto e pro épico não mudou nada, né, em tempo normal sem chuva, vocês iam ver que ia aparecer mais árvores, Então eu consigo ver melhor de muito longe, coisa que aqui não faz muito sentido, né. Se eu pôr aqui no low, galera, vocês podem ver que as árvores de longe sumiu tudo, ó, não tô vendo árvore nenhuma, mas o gráfico daqui, ó, continua a mesma coisa, né, Agora se eu chegar pra próxima lá, eu consigo ver aquelas árvores, né, então é isso que a qualidade gráfica muda, ó, pôr no médio, eu já consigo ver algumas árvores, Já as árvores distantes, eu não consigo ver muito, se eu pôr no alto, que tava, eu consigo ver mais árvore, né, Mesma coisa do épico, se eu pôr no épico, eu consigo ver mais detalhes, né, só que do épico alto, muda muito pouco, E tem locais igual eu tô aqui que não vai mudar, tá, então você pode deixar aí no médio, até mesmo no low, Se você tiver um aparelho mais fraco aí, que não vai dificultar pra você, né. Outra coisa que, galera, é resolução, você pode ver que a minha resolução tá um pouquinho acima da metade, Ela começou assim como padrão e eu deixei, tá, mas aqui você vai ver que vai ficar um pouco mais quadriculado, Deixa eu pôr aqui em terceira pessoa e vamos ver aqui, ó, se eu abaixar o gráfico todo, a resolução toda aqui, ó, Você pode ver que ficou bem mais quadrado, né, a imagem ficou mais estranha, né, então, mas não mudou assim tanta coisa, Nossa, que enregaçado que ficou, né, você coloca aqui um pouco mais na metade aqui, Eu já consigo ver de boa, eu não vejo gráfico ruim, se eu pôr o máximo aqui, ó, fica bem mais bonito, né, logicamente, né, Eu tô vendo mais textura, mais cor, né, tudo mais de boa, só que, dependendo aí, o seu jogo pode agarrar, dependendo do aparelho, né, Então, se eu colocar aqui, ó, a resolução máxima do gráfico no épico, né, você pode ver que o do épico, por alto, Apareceu mais detalhes no chão, ó, essas madeiras aqui não tinha, vamos pôr no alto aqui de novo, ó, As madeiras sumiram um pouco, né, só um pouco, mas é coisa que não faz diferença, você não vai pegar essas madeiras, né, Então, aqui eu tô com o gráfico no épico, e resolução máxima, eu tô vendo desta forma, Se eu pôr no LOL com a resolução baixa, opa, com a resolução baixa, Olha, ficou desta forma, né, nossa, que diferença gigante, né, mas é claro, vai sumir muitos detalhes, E vai ficar mais quadriculado, só que se você tiver um celular fraco, dá pra jogar de boa, né, Dependendo do celular, se o celular for um celular compatível, né, Pessoalmente se eu tiver aqui em primeira pessoa, eu não vejo tanta diferença, ó, dinossauro verde de boa, né, Mas eu já acostumei a jogar no alto, porque o meu celular, ele aguenta essa configuração aqui, ó, Eu já acho super de boa pra mim. Galera, não existe uma lista falando quais celulares que rodam, quais que são compatíveis, quais que são boas, né, O ar que só é um tempo aí pra Android, a gente discute isso há muito tempo, né, Tem celulares que rodam, né, lá, pede acima de 3GB de RAM, processador bom, Aquela conversinha toda aí, a mesma conversa que a gente tá tendo no Fortnite, né, Praticamente o mesmo peso, só que mês passado, esse mês, saiu algumas atualizações liberando para mais aparelhos, Eles deixaram o jogo mais leve, mais otimizado, então muitos aparelhos que não rodavam, estão rodando de boa, né, Só que existe alguns outros aparelhos fracos, e com essa atualização liberou o download pra eles, Eles fazem download, eles instalam, mas na hora que abre, ou ele dá uma travada, ou ele fica com a tela preta, tá, Não tem como resolver isso, tá, realmente é um problema de compatibilidade, tá, O celular realmente é muito fraco, não aguenta, o jogo não saiu pra aquele aparelho, então não existe milagre, Existem alguns celulares aí que tá rodando o ar, mas tá rodando muito, lento, travando muito, Então se faz, igual eu falei, diminui no, coloca no low, diminui a resolução e tenta jogar, tá, Ó, agora sem a chuva ficou bonito, ó, o negócio aqui agora ficou bonitão, gente, dá pra ver tranquilo, Porque esse jogo é muito bonito, sério, então, tipo, se o seu celular é compatível e roda, E você colocou tudo e tá travando, existe algumas, umas maracuta, maracuta não é bem a palavra, Existem algumas coisas que você pode tá fazendo, tipo, restaurando o celular com configuração de fábrica, né, Você fazendo isso, você vai restaurar o celular tudo, você vai perder tudo, tá no celular, Então faz o backup de tudo e vai ter que instalar tudo de novo, Mas você não vai ter aqueles problemas de travamento que fica quando você usa o sistema profissional há muito tempo, né, Então você tá usando, sei lá, muito tempo, às vezes é bom, eu, como eu jogo muito gravo, Eu, mais ou menos, 3, 3 meses, ou 4, 4 meses, eu faço a instalação de fábrica, Mesmo se ele tiver de boa, eu faço, é como se fosse uma formatação, mas só que de um jeito mais fácil, né, Aí o que, aqueles jogos que tá ali sendo poluído, travando meu celular, sai, Porque quando você instala um aplicativo ou um jogo e desinstala, muitos não desinstalam totalmente, Tá aí, eles ficam com arquivos ali, por que baltei isso? Porque, vamos supor, instalei lá o Facebook, e depois, vamos supor, instalei lá o Facebook, E coloquei lá a minha configuração do Facebook, tudo mais, o login e tudo mais, né, Desinstalei, quando você desinstala ele deixa algumas informações, Quando você voltar a instalar aquele aplicativo, o aplicativo já vai pegar as informações que você tá, Então fica mais fácil você configurar, então, os aplicativos que desinstala vai deixando alguns recursos ali, Algumas coisas pra trás, que vai com o tempo pesando o seu celular, consumindo memória, né, E tem muitos aplicativos que funcionam em segundo plano, tá, Então, eu tô jogando aqui a ARC, e tem muita coisa aberta, né, Tem o Facebook que tá aberto, o WhatsApp que tá aberto, tem o Twitter que tá aberto, Twitter não, tem Twitter que tá lá, não, tem o Instagram, né, Todos trabalhando em segundo plano, né, tem o Android, tem algumas outras coisas que eu uso, Porque tem antivírus aí, uma coisa, tudo funcionando em segundo plano, Então, o celular fica mais ou menos com a metade da potência com esse aplicativo, E a metade da potência pro jogo, né, então, o seu jogo fica delimitado, né, Então, eu recomendo que você desinstale tudo que você não use, E existe alguns aplicativos, galera, que eu não vou mostrar aqui porque não é o foco do vídeo, Mas existe alguns aplicativos que trava tudo que tá em segundo plano, né, Então, se eu tiver jogando ARC, ele vai travar tudo que tá em segundo plano, Ele não vai deixar nada, então, a potência toda vai vir pro ARC, né, Então, isso é muito bom, então, eu vou dar uma pesquisada nesse aplicativo aí, Que bloqueia aplicativos de segundo plano, que vai aumentar um pouco o seu desempenho, tá, Então, tá travando, tenta procurar isso, faz uma limpa no seu celular e diminui o gráfico, Que vai te dar uma jogabilidade muito de boa, porque esse jogo aqui é muito lindo, Eu joguei muito, muito não, já ganhei um bocado, Pei, né, que acompanhou a série antiga, Minha conta bugou, não consegui entrar, eu fiquei puto, parei de jogar, Agora eu voltei e quero upar novamente, tá, Galera, abertura de vagas pra tribo, Muita gente perguntando, no momento eu não tô recrutando, por quê? Porque eu tenho que ver como que vai ser isso, Eu não vou ter tempo pra tá administrando tribo, Então, eu não sei, eu vou ver ali o que a pessoa tá farmando, tá, Eu tô procurando talvez uma pessoa que me ajude a administrar tribo, Pra gente recrutar, né, Ou eu vou ver algumas pessoas de boa pra gente tá recrutando, Porque essa aqui é a base inicial, Eu pretendo aumentar muito, né, Felizmente aqui tem outras bases, Mas eu tô com alguns pensamentos de aumentar ela, Então a gente vai precisar de ajuda aí pra tá farmando e tudo mais, Tá, então em breve notícias aí sobre vagas pra tribo, Pra quem quer jogar de boa e divertir e curtir, tá, Galera, obrigado por ver esse vídeo, Eu sou o Baldo, até a próxima e fui!